O atrevimento de Miriam e de Arão, lá no texto de número 12, ela diz assim, mas o próprio Arão, olha, Deus só fala com Moisés, é só ele que é escolhido, nós também somos. E Deus se levanta em favor de Moisés e diz, se há homem, eu posso falar por sonhos, enigmas, visões, revelações, mas Moisés não, eu falo com ele cara a cara, verso 7, porque ele é fiel em toda a minha casa. Sabe o que Deus estava dizendo? Nem Miriam, nem Miriam e nem Arão eram o quê? Fiel, então você pode falar bem, você pode pregar bem, você pode escrever bem, mas para Deus, se você não tiver fidelidade, não presta para nada. E talvez alguém diga assim, pastor Zé, por que o senhor prega assim? Não sou eu, está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, olha o que Paulo diz, requece do dispenseiro que se acha o quê? Fiel, a dispensa não é nossa, quem manda os dons é ele, quem manda o poder é ele, quem manda a cura é ele, quem manda a fé é ele, quem dá o milagre é ele, quando você lê Mateus 10, 8 até o verso 10, 10, 8, 9, 9, em diante, aí ele vai dizer, de graça rece, e de graça faça o quê? Dá, então hoje nós estamos agindo como se nós fôssemos donos da dispensa. de graça.